Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não senti Orei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta do sul Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar-me Como um dos velhos tempos de um amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados do desejo Na doação total Perdido na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da bastão Vivemos 24 horas Você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar-me Como um dos velhos tempos de um amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados do desejo Na doação total Perdido na loucura Desses beijos Se inscreve-se no canal Valeu gente Obrigado